E aí, com isso, a gente vem aqui com essa maravilha aqui, ó. Felps Fit Pau do Ricardo, Vida Real, BBB21. Felps Fit Pau do Ricardo, Vida Real, BBB21, BBB21. no céu sei a vida parte adiante porque o pergante final aqui o perigo vai que te tem aqui no quarto e do fim na net real e os homens mas não meu son depois de ver voltar Eu tô meio rouco, né? Sei, tem um vator, que é que tá alfanta. O meu nome é frigoço, quero ter amédio, toquecei no goção, o meu nome é frigo, quer que eu faça? Oh meu nome é frigo, eu dou um pouquinho mais frigo, O que é isso? O que é isso? O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Era óbvio né mano? Era óbvio né? Era óbvio, era óbvio, era óbvio, era óbvio, era óbvio, era óbvio. Não quero comentar sobre. Não quero, não quero, valeu a pena.